Nós temos visto, muitas vezes, campanhas que envergonham a nós, mulheres, que ofendem a nossa condição de mulher. Então, nós temos mais que nunca como mostrar a nossa organização, a nossa capacidade de reflexão, e o nosso poder de organização para continuarmos avançando. Nós temos um papel muito importante. Nós somos mais que a metade da população do nosso país. Se tem alguém que pode fazer uma transformação nesse país, nós somos mulheres. Não pode acreditar, cada uma de vocês é um processo de revolução constante. Constante. É só colocar um pouquinho de águinha, eu lembro bem dessa figura. Nós somos uma folha sedenta por água. Quando caiu uma gotinha de água, as mulheres têm um poder tão grande, uma capacidade tão grande. Quando caiu uma gotinha em nós, nós nos esticamos tanto, nós temos uma capacidade tão grande, tão bonita, que nós nos esticamos e assustamos. Assustamos. Se permitam receber uma gotinha de água, estiquem bastante. Nosso pai está precisando disso.